Olá, neste vídeo detalharemos as rotinas de títulos dos clientes, comissões de vendas e pesquisa de tabela de preços. No menu principal acessaremos a rotina títulos dos clientes. Esta rotina permite consultar os títulos dos clientes do representante. A interface permite a consulta dos títulos pela sua situação, como vencidos, avencer e antecipação. Pode-se fazer uma pesquisa rápida pelo código do título, ou uma busca avançada pela combinação de faixa de código de cliente, faixa de nome abreviado de cliente, faixa de data de emissão ou período de vencimento. Vamos realizar uma pesquisa por faixa de código do cliente. Vamos acessar a rotina comissões de vendas. Esta rotina permite consultar os títulos de comissões dos clientes do representante. A interface permite consultar as comissões pela sua situação, comissão prevista e comissão realizada. Podemos fazer uma pesquisa rápida pelo código do título de comissão, ou uma busca avançada, pela combinação de faixa de nome abreviado de cliente, faixa de data de emissão, natureza contábil e origem comissão. Vamos realizar uma pesquisa por faixa de data da comissão. Vamos acessar a rotina pesquisa de tabela de preços. Esta rotina permite consultar as tabelas de preços disponíveis para o representante. E também consultar a lista de produtos disponíveis em uma tabela de preços. Na tela lista de produtos, podemos visualizar as informações resumidas dos produtos, como quantidade mínima, unidade de medida, preço de venda e a imagem do produto. Nesta tela também, podemos informar a quantidade dos produtos e adicionar ao carrinho. Após clicar no botão de carrinho, a quantidade do produto é zerada e o produto adicionado ao carrinho. Vamos adicionar mais um produto. Os itens adicionados ao carrinho não são vinculados a um pedido, mas são uma pré-seleção de produtos que podem ser adicionados automaticamente a um pedido. Vamos incluir um novo pedido para os itens que estão no carrinho. Em carteira de clientes, vamos selecionar um cliente e clicar em novo pedido. Na tela de seleção de modelos, podemos alterar o número do pedido, escolher um modelo e clicar em novo pedido. No momento em que está sendo criado o pedido, os itens do carrinho serão adicionados automaticamente ao pedido. Neste momento, são consistidas todas as validações de regras de negócio. Neste caso, um item possui um lote múltiplo de 10. Com isso, o sistema alterará a quantidade do item para 10. Com o pedido cadastrado, podemos conferir o número do pedido alterado e que os itens que estavam no carrinho foram incluídos no pedido. O primeiro item teve sua quantidade alterada para 10, devido ao lote múltiplo, e o segundo item incluído sem alteração na quantidade. Neste momento, o pedido já pode ser calculado e consultado seu total. E logo após, liberado para efetivação no ERP. Neste momento, o pedido já pode ser calculado e consultado seu total. Neste momento, o pedido já pode ser calculado.